Mas eu fico pensando assim, você fez teatro? Não, ainda não. Você tem vontade de fazer? Quero fazer, depois que tudo isso dá uma normalizada, eu quero começar a fazer. Bota fé, porque eu fico pensando, isso é uma coisa muito da hora. Eu vejo a galera do humor que consegue interpretar a personagem e eu falo, cara, que da hora. Eu fico tentando, se eu tentar imitar aqui um, sei lá, sei lá, um bandido assaltando, eu imito um peixe, mas não imito um bandido, tá ligado? É uma das minhas principais dificuldades, mas a minha vantagem é que eu tenho um papel único. Eu sou o Rinaldinho, então é, fala galera, beleza? Eu sou o Rinaldinho, então começa agora mais um vídeo aqui no canal, sem camadas de óleo. É o jovem dinâmico. Mas você acha que se você fosse fazer teatro, você faria uma peça só sua? Tipo assim, porque você tem público pra isso agora. Um stand-up. É, um stand-up, porque ela tem público pra isso agora, né? Ou então, tem a opção de você participar da peça de alguém. Mas eu acho que hoje você tem público pra fazer um stand-up só seu. Eu tenho vontade de ter um programa de televisão também, um talk show. Eu acho que seria... Eu gosto dessa coisa de apresentar e convidados, aquela coisa, sabe? Claro que com humor, né? Porque é o que eu mais gosto. Mas eu acho que o principal agora que eu quero é o meu talk show. Eu acho que vai ser bem legal, sabe? É um sonho que eu quero realizar também. Mas já tem projeto já? Já tá encaminhado ou ainda tá no sonho? Tem projeto. Projeto, tipo, já tá bolando, né? Pra colocar em prática. Você vai me chamar no seu? Vou. Olha aí, eu vou. Porque assim, não, eu ia ficar muito feliz, imagina. Vai ter convidados, vai ter assim o projeto, né? Se tiver convidados, eu queria ser um convidado. Não precisa ser um convidado muito especial. Não, mas é convidado especial, né? Não precisa convidar por dó também, não. Se não quiser, ele lá. Não, mas é claro, não. Vai ter convidados, então pode ficar aguardando, viu, Renaldinho? Que da hora. Tchau.